Boa tarde a todos, meu nome é Saulo Freitas, sou pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Ministério da Ciência de Tecnologia no Brasil. No momento estou em missão na NASA Ames, a Agência Espacial Americana, a NASA, que é um grande prazer poder estar aqui, apesar dessa situação da pandemia toda, não consigo ver para quem estou falando, mas de qualquer forma é um grande prazer estar aqui com vocês e tentar passar um pouco da ideia dessa atividade que é tão importante para a sociedade, em todos os aspectos, né, que é o trabalho de realizar a previsão numérica de tempo e clima. A palestra, estou planejando uma palestra com mais ou menos 40 minutos de exposição, onde eu vou falar um pouco das equações, um pouco do como se faz a previsão, como são os modelos que nós usamos, quais são os resultados que nós temos. Depois de 40 minutos, eu vou abrir para perguntas, então nós teremos aí aproximadamente 15 minutos para que vocês possam fazer perguntas, de forma a entender um pouco mais, tirar alguma dúvida das coisas que eu vou falando. Nossa palestra, ela tem o seguinte conteúdo, eu vou começar falando um pouco do arcabouço teórico, do ponto de vista de matemática e física, que compõem o que nós chamamos de modelagem numérica da atmosfera. Vou falar um pouco de como é que surgiu a previsão do tempo, a história, bastante interessante, de como se vislumbrou que o tempo poderia ser previsto, né, evolução das nuvens, de chuva, temperatura, assim, projete. Vou falar mais especificamente da previsão numérica de tempo, de clima e também algo extremamente importante, que é a qualidade do ar, né, em termos de como é, quais são os poluentes que estão na atmosfera, qual é a quantidade, se eles estão em níveis acima dos, permitido para a questão de saúde pública e assim por diante. Vou falar um pouco de modelos de previsão de tempo, tanto para a escala local, ou então modelos usados para fazer previsão em escala global, sobre todo o planeta. Falar um pouco da evolução da confiabilidade da previsão de tempo, quais são os desafios para que a confiabilidade cresça ainda mais. Vou falar de um aspecto extremamente importante, que é a questão das mudanças climáticas. E vou falar um pouco de quais são os benefícios que a modelagem numérica da atmosfera pode trazer, por exemplo, para a nossa região do centro-oeste. Bom, esse slide, ele é um pouco temeroso, né, para quem não é da matemática e da física, mas não se preocupe, eu só quero dar uma visão geral, começar a história. Então, esse slide mostra o sistema de equações diferenciais que governa a evolução da atmosfera. Basicamente, nós assumimos que a atmosfera é um sistema macroscópico de baixa velocidade, portanto, é governado pelas leis da física clássica. E as equações fundamentais são, basicamente, a segunda lei de Newton, a lei de conservação de massa e de água, a primeira lei do termo dinâmica, e uma equação de estado do gás, né, a gente assume que a atmosfera é um gás ideal, a gente assume que a equação de estado que fecha esse sistema de equações e permite que ele possa ser solucionável, né. E logo abaixo, aqui no slide, também, se vocês olharem em azul, tem as equações que nós temos que introduzir no modelo para fazer previsão de poluição do ar. Então, uma visão geral, a gente tem aqui, nesse quadro, as equações diferenciais que a gente precisa resolver. Agora, um detalhe é o seguinte, essas equações diferenciais são extremamente complexas e não têm solução analítica. Então, a única forma de resolvê-las é resolvê-las de forma numérica, né, significa que a gente vai fazer uma discretização do sistema de equações, em vez de resolver em cada ponto do espaço, a gente vai resolver as equações em cada pedaço da atmosfera. A gente divide a atmosfera em cubos, que se espalham de forma latitudinal e longitudinal, e se espalham na vertical. Cada um desses cubos contém um dado volume da atmosfera e as equações são resolvidas para esses cubos, não para todos os pontos do espaço, que são um ponto do espaço contínuo, né. E mesmo assim, para resolver todo esse problema, a complexidade é tão alta que nós precisamos de supercomputadores, né. Então, aqui a gente tem uma foto da supercomputadora do CPP, o Tupan, que foi adquirido em 2010. Um pouco da história da perdição. O físico do Enguerguez, Vigérquenes, foi quem primeiro vislubrou a questão da importância da meteorologia, da atmosfera, e ele propôs, em 1904, que seria possível prever o tempo resolvendo o sistema de equações, né. Mas quem realmente implementou esse tipo de técnica de resolver as equações e prever o tempo foi o matemático inglês, o Richardson, né. E o Richardson vislumbrou que ele poderia, a gente poderia tentar, naquela época, obviamente, não teria, não tinha computadores, né. Então, o que ele pensou é que poderia ter uma fábrica de previsão, um conjunto de pessoas espalhadas, né, no estádio, em que elas pudessem, cada um fazer um pedacinho da conta, passava para o outro, e, no final, a gente teria uma previsão de tempo para amanhã, por exemplo. Quais são as características, quais são as características do sistema de equações que nós temos que resolver? Então, é um sistema diferencial, ele é determinístico, né, e, dado uma condição inicial da atmosfera, em um dado instante do tempo, o sistema, em princípio, pode ser resolvido, né, e fornece o estado em tempos posteriores. Então, se a gente conhece a atmosfera agora, a gente pode integrar essas equações e conhecer a atmosfera amanhã, depois de amanhã, e isso é importante, né. Aqui embaixo, nesse slide, eu mostro dois exemplos de modelos, o modelo B-RAM do CETEC e o modelo global do CETEC. O B-RAM é um modelo de área limitada, ele roda sobre a América do Sul, o modelo global, como o nome próprio, a gente está dizendo, é um modelo fechado. Aqui mostra simulações das linhas de corrente a mais ou menos uma altitude de 10 quilômetros, né. Um detalhe importante que faz a previsão de tempo ser estranho, complexo, difícil, é que a atmosfera apresenta uma natureza caótica, né. Ou seja, a solução daquelas equações, a solução é muito sensível à condição inicial. Se você faz pequenas modificações na condição inicial, depois de um certo tempo de integração, a solução diverge muito, né. Então, essa é uma grande dificuldade, essa é uma das maiores razões pelas quais a previsão de tempo erra à medida que você vai evoluindo no tempo, né. Porque à medida que você vai evoluindo no tempo, os erros vão crescendo, então a sua previsão vai tendo cada vez menor confiabilidade, né. E o Lorenz foi o primeiro cientista que aplicou a ideia de caos à questão da previsão de tempo e foi o primeiro cientista que explicou a dificuldade de se fazer a previsão de tempo. Mas o nosso problema, então, é resolver aquele sistema de equações, né. Então, aí, como foi colocado, o sistema não é passível de solução exata usando métodos analíticos. Então, a gente tem que fazer soluções, procurar soluções aproximadas, fazer a discretização e usar métodos numéricos para resolver. Tem vários métodos numéricos, né. Métodos espectral, diferenças finitas, ou uns finitos, são métodos atualmente aplicáveis para resolver as equações da previsão de tempo, né. E como se compõe a previsão de tempo? A previsão de tempo, ela precisa de uma condição inicial, você precisa saber como é que a atmosfera está hoje, nesse momento, para poder usar as equações, que é o modelo dinâmico e discretizado, para encontrar a evolução, para encontrar como é que ela vai evoluir, né. Como é que a gente determina a condição inicial? Com a condição inicial nos centros operacionais de previsão de tempo, ela é criada todos os dias, na verdade é criada quatro vezes ao dia, às 12, às 18, às 0 e às 6 horas do PC, ela combina um conjunto de dados, dados de satélites, dados medidos em superfície, dados medidos na atmosfera, usando rádios-sondas, né, e usando técnicas matemáticas avançadas de interpolação e análise de dados, e usando a própria solução do modelo, como um first guess, você gera, então, a condição inicial, que é a fotografia da atmosfera agora. Eu conheço qual é o campo de vento, a posição no dado tempo, qual é a temperatura, qual a umidade, e a partir dessa informação, eu posso, então, integrar no tempo, né. Esse slide mostra o quanto que a questão da observação da Terra através do sensoramento remoto evoluiu, né. Então, a nossa esquerda aqui, a gente tem uma imagem de satélite do TIROS, tirada, obtida em 1965, e agora aqui à direita, a gente tem a série mais recente de satélites geostacionários, o Góes, mostrando o detalhamento que a gente consegue ter hoje da representação, da observação dos sistemas de nuvens sobre a América do Sul e sobre o globo, né. Então, uma atividade interessante que existe nos centros operacionais, todo dia é coletar essa grande quantidade de informações que são observadas, obtidas diariamente. Então, a gente tem aqui o planeta, né, nós temos aqui uma série de dados que são coletados, aqui em amarelo, por exemplo, são dados de ar superior, quando coletados aqui na América do Norte, por rádio sombras, nós temos também rádios, dados de superfície aqui em escalas de verde, e nós temos uma série de satélites que estão sobrevoando continuamente, passando, rastreando a atmosfera continuamente, e todos esses satélites, eles têm sensores que obtêm observações. Então, a grande dificuldade, o grande trabalho que a meteorologia tem todos os dias é de combinar toda essa quantidade de informações para gerar a condição inicial. Bom, mas além da condição inicial, nós temos que ter um modelo físico, né, e para vocês terem uma ideia da complexidade do modelo físico, esse slide mostra todo um conjunto de fenômenos físicos que acontecem na atmosfera que são importantes, que você tem que incluir no seu modelo para que você tenha uma representação minimamente realista, né. Então, nós temos aqui do lado, aqui, a gente tem radiação solar, tudo começa com o Sol emitindo radiação eletromagnética, né, essa radiação, ela interage com gases e partículas da atmosfera, interagem com nuvens, né, e ultimamente essa radiação chega na superfície que é absorvida, né, essa radiação, ela vai, o que ela vai fazer? Ela vai esquentar a superfície, vai aporar a água, vai produzir, então, fluxo de calor sensível, calor atente da superfície para a atmosfera. Então, esses fluxos geram turbulência na camada superficial de ar, né, e gera, injeta água na atmosfera, e essa água na atmosfera, se ela começa a subir, ela vai esfriando, e à medida que ela vai esfriando, ela vai condensando e formando as nuvens, nuvens de chuva, nuvens mais rasas que não chovem, mas vocês conseguem perceber de toda a complexidade de fenômenos que tem que estar embutidos no seu modelo matemático para que você tenha uma representação minimamente realista da atmosfera. E esses processos são discretizados, né, como falei, nós fazemos, fatiamos a atmosfera em caixinhas, e resolvemos os modelos matemáticos para cada um, para cada ponto de grade, ou para cada ponto dentro dessa caixinha. E no final, o que nós temos é isso daqui, é uma, para resolver as equações, a Terra é representada em grandes quadrados de tamanho de 10 a 100 km, atmosfera e os oceanos são divididos em fatias verticais, e a solução fornece o estado médio em cada uma dessas caixinhas, esclarece a temperatura média, qual o vento médio, precipitação, e assim por diante. Esse slide mostra como é que a confiabilidade da previsão evoluiu ao longo dos anos. A gente tem aqui uma escala temporal começando de 81 e chegando aqui até 2017, isso é um dado, um gráfico um pouco desatualizado, e nós temos aqui um parâmetro chamado correlação da anomalia do geopotencial, certo? Então, nós classificamos que a previsão é confiável se ela estiver acima de 60%, né? E aqui tem a confiabilidade para daqui a três dias de previsão, para daqui a cinco dias, e aqui em amarelo para daqui a sete dias, desculpa, em verde, para daqui a sete dias, e amarelo para daqui a dez dias. Então, vejam que no início da década de 80, nós tínhamos uma previsão, uma confiabilidade boa, uma previsão até o dia 3, né? O hemisfério norte, a gente tinha uma confiabilidade aqui, por exemplo, de 85, que é de 90%, e para o hemisfério sul de 80%, né? E vejam que à medida que o tempo de previsão avança, a confiabilidade é cara. Mas uma coisa interessante que vocês vão ver é que a partir de 1999, começou a ficar muito parecida a confiabilidade da previsão para o hemisfério sul comparado com o hemisfério norte. E isso foi associado ao advento do uso massivo de dados satélites, né? No hemisfério norte, sempre tinha previsões melhores do que no hemisfério sul, porque no hemisfério norte, a gente tem, você tem os países mais industrializados, com a economia mais avançada, esses países também têm uma base de dados observados, tipo, com rádios ondas, os dados de superfície, muito mais densa, muito melhor do que no hemisfério sul, né? Mas com o advento dos sensores a bordo de satélites, né? Esse mapeamento acontece agora de forma mais uniforme, a gente tem dados mais uniformemente observados sobre o planeta, e, portanto, a previsão para o hemisfério sul também ter avançado muito e ter chegado a uma confiabilidade quase igual à confiabilidade que nós temos para o hemisfério norte, né? Outra coisa interessante observar nesse gráfico é que, se vocês verem aqui, a previsão para o dia 10, ela é ainda abaixo de 60%, né? Ou seja, a previsão para o dia 10 dos modelos, de qualquer modelo do mundo, ainda é uma previsão que não é confiável, né? Mas vejam que, à medida que o tempo vai passando, com o trabalho, o esforço contínuo dos centros de previsões, essa previsão vai cada vez mais melhorando, né? Quem sabe, talvez, aqui no ano de 2030, quem sabe, a previsão para o dia 10 atinge uma confiabilidade acima de 60% e, portanto, passa a ser útil, né? Outras formas interessantes também que compõem o estado da arte em fazer modelagem, em fazer previsão, é, em vez de você lançar uma única previsão, uma única trajetória de previsão, você lança um conjunto de previsões, um conjunto de trajetórias em que você faz pequenas alterações no estado inicial, certo? Porque, exatamente para capturar o fato de que a gente não conhece a condição inicial com perfeição, né? Então, se nós fizermos, usando esse método que é a previsão por ensemble, você consegue saber o quanto que a previsão, o quanto que a sua previsão está espalhando no tempo e essa medida do espalhamento dela te dá uma ideia do quão confiável é a sua previsão no futuro. Exemplos de modelos atmosféricos, eu vou falar um pouco do modelo brasileiro, o modelo Berrano. O modelo Berrano é um modelo que foi, que vem sendo desenvolvido no Brasil há mais de 30 anos, é um modelo de estado da arte que tem componentes complexos de interação, por exemplo, interação da superfície com a atmosfera, tem efeito da ilhas de calor, ilhas urbanas e seus poluentes, então é um modelo regional complexo, o modelo que nós chamamos de modelo ambiental, por que ambiental? porque ele prevê mais coisas do que o estado meteorológico, ele prevê também o estado químico da atmosfera, prevê o estado termodinâmico dos solos, incluindo carga de água e prevê poluição do ar também. Então, o modelo mais complexo que é o estado da arte usado no Brasil em diversos centros, a gente tem o modelo distribuído e usado em diversos países da América do Sul, na Europa e nos Estados Unidos e, em particular, aqui na região sudeste, tem vários centros na região sudeste, como o Laboratório Nacional de Computação Científica, o ETRJ, a CPTEC, o AAC, o UNIFESP, são centros de pesquisa ou centros de previsão que fazem uso do modelo. Essa figura aqui, esse próximo slide, mostra uma avaliação da confiabilidade do modelo, nós temos aqui uma situação que o modelo estava rodando numa resolução espacial de 20 km, a caixinha tem comprimento de 20 por 20, depois, com o advento do tupão sobre o computador, nós conseguimos refinar para 5 km e você vê que quando a gente passa da previsão de 20 para 5 e aqui temos à direita a parte da observação de chuva, veja que quanto mais você diminui a quadrícula, você mais aproxima da realidade mostrando que o modelo se tornou mais confiável quando você tem caixinhas menores com uma resolução maior. Aqui também mostra um exemplo da capacidade do modelo de prever chuva, nós temos aqui uma observação de chuva por satélite, mostrando a entrada de uma frente, convecção na Amazônia e nós temos a parevisão do modelo, o modelo consegue capturar as estruturas sinóticas de forma realista os campos de precipitação são bem próximos observados. Um exemplo interessante de aplicação do BRAMS foi, por exemplo, naquele evento de janeiro de 2011, que foi um evento de desistamento de terra causados pelas chuvas intensas na região serrana do Rio de Janeiro, vocês devem se lembrar que foi uma situação extremamente crítica, mais de 20 mil pessoas perderam suas casas e foi uma situação que mais de mil pessoas perderam suas vidas. tem aqui essas imagens mostrando os danos causados desses eventos chamados eventos extremos e aqui a gente tem uma situação que a previsão do modelo com o quilômetro veja bem, aqui está do lado esquerdo tem um mapa mostrando a região serrana do Rio, aqui tem Nova Friburgo, Santa Maria na Madalena, aqui nós temos os pontos onde a chuva aconteceu de forma mais intensa, chamada a região serrana. E aqui logo à direita nós temos o mapa de precipitação simulado previsto pelo modelo Brams, ele mostrando os níveis de regime de chuva muito forte acontecendo exatamente sobre essa região. E como o modelo é confiável, por exemplo, a gente pode comparar a previsão dos valores de chuva que o modelo previu, aqui é Nova Friburgo, veja que em Nova Friburgo o modelo tem uma previsão de chuva com a escala de cores aqui de 50 a 75 até 100 a 150 ou chegando até 200. Então, o modelo prevê um regime de chuva muito próximo do que foi observado, que foi 162 milênios em 24 horas. Em Teresópolis, o modelo previu regimes de chuva entre 50 e 90 e a observação pela rede do INEMET foi 78,6. E mais ao sul, em Petrópolis, o modelo prevê de chuva de 1 a 10 e a chuva acumulada pelo INEMET foi 7,8. O modelo consegue representar os gradientes e os alunos que ele prevê estão bem próximos da observação. Um outro modelo, que é um modelo que eu venho trabalhando basicamente hoje em dia, é o modelo global da NASA aqui nos Estados Unidos, lá do Water Space Flight Center. Então, é um modelo complexo, tem uma série de processos físicos, não vou entrar em detalhes. Aqui, esse próximo slide é uma amostra da simulação da atmosfera feita com esse modelo global. Então, vocês conseguem observar que nós estamos vendo a América do Sul, tem a América do Norte, a América Central. Sobre a América do Central, ou mais propriamente ao longo do Equador, na região tropical, a gente consegue ver as nuvens convectivas extremamente fortes, intensas, que é o que é chamado a zona de convergência intertropical. A gente tem entrada de frentes frias formando aqui a América do Sul. Então, veja o realismo que o modelo consegue simular as chuvas em uma escala muito fina. Esse modelo está rodando em uma escala de 3 quilômetros de espaçamento de grade. Uma outra utilidade interessante dos modelos é fazer previsão sazonal. Previsão sazonal é a previsão para a próxima estação, os próximos 3 meses. É possível fazer previsão climática sazonal, é muito mais difícil do que fazer previsão de tempo, porque a gente está fazendo, nós estamos falando como é que vai estar o tempo, como é que vai estar a atmosfera daqui a 3 meses, não do que é como vai estar amanhã ou depois de amanhã. Mas é possível, existem fundamentação física, existem fontes de previsibilidade associadas a essas escalas de tempo, e o CPTEC lança rotineiramente as previsões climáticas, que são mostradas na forma como esse gráfico, onde você tem aqui uma escala de cores, que ela mostra a confiabilidade ou mostra qual é o nível de variação do clima com relação à climatologia existente ou à climatologia conhecida. Então, por exemplo, aqui mostra o regime de chuva, onde está amarelo o vermelho, está mostrando que a previsibilidade de chuva é que diz que vai chover menos do que o normal. Onde está mais em branco e azul mais claro, está prevendo que a chuva vai estar em uma condição próxima à normalidade. Onde está mais azul escuro, o resultado é que nessas regiões deve chover acima da média climatológica. Uma coisa interessante também que se pode fazer com a modelagem numérica da atmosfera é a questão, por exemplo, de estudar o impacto das queimadas. Nós sabemos, eu sou de Goiás, sei da toda a dificuldade, toda a complexidade e a situação caótica e dramática que queimadas podem causar. Além do desmatamento, as queimadas emitem poluentes queimadas, elas emitem dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido nitrosos, hidrocarbonetos, né? Esses gases, quando eles estão na atmosfera, eles combinam e formam, por exemplo, o ozônio. O ozônio é um gás tóxico. O ozônio é benéfico na estratosfera, onde ele filtra a radiação ultravioleta. Mas o ozônio, na atmosfera, onde nós vivemos, o ozônio, quando é respirável, ele gera degradação da capacidade respiratória dos pulmões. E além de gases, as queimadas também emitem partículas, né? O que a gente chama de fumaça, de lixo, né? E essas partículas, elas têm impactos no balanço de radiação e formação de nuvens também. Então, o estranho é de preocupantes. Esse slide está mostrando queimadas acontecendo na América do Sul, aqui a gente tem queimadas acontecendo na América do Sul, na África, né? E aqui à direita aparece a fumaça, qual é a consequência dessas queimadas na prática e atmosfera. Aqui nós estamos mostrando uma evolução anual. Vocês podem ver que os fogos vão evoluindo. Quando a gente chega na estação seca, a gente está aqui de setembro, agosto, setembro, outubro, é o mês de pico das queimadas na América do Sul, como nós sabemos, né? E veja que a carga de poluentes que elas produzem são bastante altas, tanto de monóxido de carbono como de partículas, né? Uma coisa interessante que a fumaça faz é o que está mostrado nesse slide. Vamos verificar, vamos dar uma olhada, verificar aqui à esquerda, olhar com cuidado. Aqui é uma imagem de satélite sobre uma região da Amazônia a seguir no período de agosto, certo? Que é o período de queimas na América do Sul, né? À direita tem a mesma região imagem satélite tirada da mesma região da Amazônia, mas em novembro. Veja que novembro já é estação chuvosa, não tem tanta queimada, né? Então, uma coisa interessante que é para chamar a atenção é que quando você olha aqui em novembro, no quadro aqui à direita, você vê que você tem uma população de nuvens homogeneamente distribuída sobre a região, né? Mas quando você olha para o meio de queimadas, observando aqui a figura da esquerda, você vê que você tem uma separação nítida. A região onde tem queimadas, você quase não vê nuvens. Na região mais ao norte, aqui, onde não há poluição, não há fumaça, aquela população homogênea de nuvens aparece. Então, qual é a interpretação aqui? A fumaça, ela inibe a formação de nuvens, ela não deixa que nuvens se formem. E esse é um aspecto importante do ponto de vista climatológico. E importante do ponto de vista também de previsão de chuva, né? Que é importante para a questão, por exemplo, do agronegócio, da agricultura, que é a principal renda, a principal produto econômico, por exemplo, do centro-oeste, dos estados também do norte. Uma coisa, então, que nós podemos fazer também, então, em função disso, é tentar entender qual é o impacto das queimadas na qualidade do ar. Então, o IPE, o CPTEC, ali no Brasil, roda o modelo B-RAMS diariamente para produzir mapas de previsão de fumaça. Então, a gente consegue estabelecer, por exemplo, consegue encontrar, usando dados satélites, a gente consegue estimar a quantidade de fumaça que está sendo emitida até as queimadas. A gente consegue também identificar poluções urbanas, como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que emitem também poluentes, né? E todos esses poluentes são colocados dentro do modelo e o modelo acaba gerando esses mapas, né? Por exemplo, aqui a gente tem um mapa sobre a América do Sul, mostrando as plumas de monófito de carbono no interior do Brasil. E aqui a gente vê as plumas de monófito de carbono saindo das grandes cidades da América do Sul, como São Paulo, Buenos Aires, Santiago, né? Aqui nós temos Porto Alegre, aqui a gente tem Rio de Janeiro. Então, o modelo consegue fazer previsão de qualidade do ar, de poluentes também, além da previsão tradicional de chuva, temperatura sintodiática. Bom, um outro aspecto que eu gostaria de falar, que é um aspecto extremamente importante, que é a questão das mudanças climáticas e a emergência, né? Nós, cientistas, temos o dever moral de alertar para os potenciais efeitos danosos que as mudanças climáticas têm para a humanidade, né? Então, é fato notório que a temperatura do planeta está subindo, né? Nós temos aqui entre 2014 e 2018 um aumento médio de quase um grau Celsius, tem que se pensar que nós estamos falando um grau Celsius em média, né? Mas significa que várias regiões podem ter um aumento muito superior a esse valor, né? E o alquicimento global é um consenso nas sociedades científicas mais avançadas. A gente tem aqui mostrando a evolução da temperatura desde 1880 até 2010 como estabelecida pelos diversos centros internacionais como o Centro Inglês, a NOA nos Estados Unidos, o Centro Japonês, o Instituto Berkeley na Califórnia e a NASA Goddard em Nova Iorque. Todos eles concordam, todos eles estão mostrando que a temperatura média do planeta está crescendo, né? E, portanto, o crescimento global não é uma fake, o crescimento global é algo real, está aí e é um desafio muito grande que precisa ser enfrentado o quanto antes. Para vocês terem uma ideia da capacidade dos modelos de fazer a análise das mudanças climáticas e atribuir de onde vem as mudanças climáticas, tem alguma discussão de que mudança climática está acontecendo naturalmente, não é por causa das atividades humanas, né? Esses resultados que eu vou mostrar para vocês agora comprovam que, na verdade, mudanças climáticas existem, aquecimento global é real, mas quem está causando aquecimento global são as atividades humanas associadas às emissões de gases de efeito estufa, como o monóxido de carbono, o metano e o dióxido de carbono, né? Então, por exemplo, aqui nós temos um quadro mostrando dois aspectos, tem um aspecto mais escuro, negro, aqui, que é a observação de temperatura média, a variação global. Então, a gente está aqui em 1850 até 2000, vocês veem que a temperatura média global observada está subindo, como a gente já tinha falado. E como é que os modelos se comportam? Aqui, nessa faixa cinza, mostra o resultado médio dos modelos que fazem previsão de mudanças climáticas. Mas só que nessa simulação aqui, esses modelos não incluíram nenhuma emissão associada à atividade humana, somente às emissões naturais. Então, veja bem, esse modelo, o que ele fala? Olha, se houvesse somente as emissões naturais, a temperatura da Terra não estaria subindo desse lado. Tem uma oscilação natural, mas o valor na década de 2000, o valor médio da temperatura seria o mesmo do início do século, antes do século, do início do século XX. Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer a mesma simulação, vamos fazer a mesma simulação usando o modelo incluindo as emissões humanas, as emissões antrópicas. E agora, então, quando a gente vê aqui a escala dos resultados dos modelos, que é em cinza, está mais próximo da observação. Bom, e agora vamos fazer uma simulação real. Qual que é a simulação real? Com as emissões antrópicas e as emissões naturais. Então, quando você coloca as emissões antrópicas e as emissões naturais, você consegue perceber que os modelos conseguem reproduzir o aquecimento global. Só que o modelo só consegue reproduzir o aquecimento global com a inclusão das emissões antrópicas. Então, isso mostra que as emissões antrópicas, as emissões urbanas, as emissões associadas às atividades de combustão geral, essas são essas emissões são as principais causas do aquecimento global. nós temos resultados também que mostram que o aquecimento global vem acontecendo para Goiás, para o centro-oeste. Esse gráfico mostra que a evolução da temperatura mostra que a temperatura vem crescendo substancialmente. E outra coisa preocupante é que em azul tem o registro de chuva. Então, nós temos que para Goiás a gente tem um crescimento da curva de temperatura mostrando que você tem um aquecimento da temperatura média de Goiás e a curva azul mostra que tem um decaimento da precipitação dizendo que a chuva em Goiás está diminuindo. Aqui, um outro mês, um outro trimestre, setembro, novembro, novamente, aqui, no caso, mais intensa ainda a redução da precipitação. Então, o que a gente consegue fazer com previsão numérica de tempo e clima? A gente consegue fazer previsão de tempo em escala urbana, incluindo gases, partículas, ou seja, informação de poluição do ar, a gente pode fazer previsão de tempo regional, incluir previsão de tempo severo, com rajadas, relâmpagos, previsão de qualidade do ar associada às queimadas, por exemplo, previsão de clima subsazional a subsazional de um a três meses, incluindo armazenamento de água no solo, a gente pode fazer gerar cenários climáticos dentro de dezenas de anos, cenários de impactos climáticos, mudanças de uso do solo, se eu troco a Amazônia por pastagem, o que vai acontecer com o clima, isso a gente pode gerar com esse tipo de tecnologia de estudos que nós fazemos. Então, seria isso que eu gostaria de passar para vocês, eu extrapolei um pouco o tempo, 36 minutos, mas eu gostaria então agora de ficar à disposição para discutir mais abertamente e tirar dúvidas que potencialmente tenham surgido e se eu puder, obviamente, esclarecer as dúvidas que vocês possam ter. Obrigado. Uma pergunta que foi feita era se a planilha de valores já levam em consideração as técnicas de machine learning. Não, não emprego. Essas técnicas de inteligência artificial são extremamente úteis, estão, assim, sendo extremamente utilizadas hoje em dia na meteorologia, mas eu ainda eu não trabalho com inteligência artificial, eu trabalho mais na parte física de desenvolver os modelos, mas certamente aplicar inteligência artificial para melhorar os resultados do modelo é algo extremamente importante e vários centros do mundo estão já trabalhando nessa linha. Então, é algo, se você tem interesse ou tem expertise em inteligência artificial, é algo extremamente interessante que vai ter bastante demanda, que é a aplicação de inteligência artificial para melhorar a confiabilidade dos resultados do modelo. Outra pergunta é quais danos as chuvas ácidas causam a nós diretamente ou diretamente. As chuvas ácidas, elas têm um pH ácido, né, como o próprio nome está dizendo, e, portanto, elas são corrosivas, né. Então, prédios, monumentos, isso é bastante comum, bastante visto já em fotografias, quando esses prédios, esses monumentos ficam constantemente sujeitos a chuvas ácidas, isso causa detoriação do material que compõe essas estruturas, né. Para nós, quando a gente toma uma chuva ou outra, isso não é tão grave, porque a diluição é grande, né, na verdade, a chuva ácida só tem um impacto mais importante quando ela atua por diversas situações, por diversas horas, ou diversos dias ou anos, é só a partir de um tempo longo em que chuvas ácidas podem causar algum prejuízo para a nossa saúde, né. Depois tem uma pergunta do Ender Santos, qual seria a média de demora para saber as previsões? Então, fazer a previsão de tempo é uma atividade muito, a gente tem uma janela de tempo muito curta, por quê? Porque nós precisamos gerar condição inicial, e para gerar condição inicial nós temos que fazer a coleta de dados da atmosfera, precisamos receber os dados dos sensores satélites, os dados das radiosondas, então tem um certo, tem um certo delay obviamente em receber esses dados, à medida que esses dados chegam, você, é uma quantidade de dados muito grande, você tem que ter uma carga computacional grande para processar esses dados e gerar previsão, né. Então, existe sempre um delay, normalmente os centros, por exemplo, a previsão da zero UTC, ela só vai sair mais ou menos a seis UTC, seis horas depois sair a previsão para ter mais adiante, então, tem um delay, essa é a razão, e a razão pela qual tem delay em entregar a previsão de tempo é porque ele precisa receber os dados, processar os dados e depois rodar o modelo para encontrar a solução, né. A Alice Lopes pergunta, o aquecimento global pode alterar as chuvas no centro-oeste? Pode não estar alterando, né, a gente tem resultados, mais de uma série de 40 anos de dados simulados com reanálise que usam, combinam o modelo com a observação, que mostra, que mostra que o regime de chuva em Goiás e no centro-oeste está decaindo, ou seja, está chovendo menos de forma consistente a cada ano na região do centro-oeste, né, e como o centro-oeste tem uma dependência econômica muito forte com o agronegócio, né, certamente isso é um prejuízo, um prejuízo impacto muito grande. Bom, o Iago Fernandes pergunta, por que muitas pessoas que dizem que o aquecimento global não existe? Usam o argumento que é algo normal do planeta e que nós não temos nada a ver com isso. Bom, eu acabei de mostrar que o aquecimento global existe, né, é claro que existe variabilidade climática, certo? O clima, ele varia, o clima varia, mas a variação que nós estamos vendo agora não é uma variação normal, porque tá, é um, porque o que contém, o que que o, o que que o clima varia? O clima, um mês, ele aquece um pouco, outro mês, ele esfria, ele aquece, ele esfria, mas quando você tira a média, a temperatura está no patamar constante, né, mas o que a gente está observando no planeta, em termos de temperatura, não é um patamar constante, é uma linha reta ascendente, certo? Então, o aquecimento global existe, tem muitas pessoas que falam, tem muitas pessoas que falam que o aquecimento não existe, por, por interesses, existem interesses econômicos envolvidos, obviamente, né, porque você tem, para você diminuir a emissão de gás de efeito sul, você tem que modificar a tecnologia que são utilizadas na produção, né, e, e tem pessoas que são ignorantes, que acham que o que a ciência faz, vamos dizer, teoria de consideração, etc., né, mas, na verdade, o aquecimento global existe, e há os cientistas mais sérios do mundo, você pode, se você perguntar para 99% dos cientistas sérios, 99% dos cientistas sérios vão dizer para você que o aquecimento global existe, e a razão é as emissões de gás de efeito estufa produzidas pelas atividades econômicas, certo? Uma outra pergunta, quem inventou a prisão de tempo? Eu falei no início, a prisão de tempo foi no início dos primórdios pelo Jackness e o Richardson, foram as pessoas que primeiro deslumbraram que a atmosfera é um sistema dinâmico que tem as equações que regem a evolução, e, portanto, se eu conhecer a condição inicial, se eu conhecer como a atmosfera está hoje, eu posso resolver essas equações? encontrar a evolução da atmosfera e encontrar, então, a previsão. Então, a previsão de tempo é uma ciência já de 150 anos, né, e que vem cada vez mais aprimorando, tem uma série de dificuldades, a maior dificuldade, como eu já falei, é o fato da atmosfera ser caótica, se você não conhece a sua condição inicial com bastante precisão, você coloca uma condição inicial que não é real, o modelo vai encontrar uma solução que também não vai ser real, certo? Então, a previsão de tempo tem toda essa história dos 150 anos e tem evoluído a cada vez mais graças a investimentos em supercomputação, investimentos em centros de pesquisa, e essa é uma das coisas que o Brasil precisa fazer, o Brasil precisa investir mais dinheiro, mais recursos em tecnologia de previsão de tempo, comprar supercomputadores, contratar profissionais e pesquisadores para que possamos ter modelos do mesmo nível, da mesma qualidade que modelos mundiais. Então, aqui outra pergunta com relação ao desmatamento, qual as consequências do desmatamento em relação à chuva? isso é bastante contraditório, mas é ainda bastante difícil de afirmar, porque depende muito da situação do ano, depende muito da região, mas a tendência geral da sociedade científica é concluir que se você desmatar, você vai ter diminuição de chuva, porque quando você tem florestas, as florestas reciclam água, porque quando chove a água vai para o solo e fica armazenada no solo, mas as florestas, as árvores, elas precisam da água para a sua atividade de vida, e a forma como a floresta usa água, ela extrai água do solo e libera na forma de vapor na atmosfera e em troca ela assimila o dióxido de carbono, ou seja, quando chove a água fica armazenada no solo, mas essa água depois volta para a atmosfera através do processo de respiração das plantas. Então, isso gera o quê? Você coloca mais vapor da água na atmosfera e chove de novo. Você cria um ciclo contínuo de chuva, respiração, chuva, respiração na floresta. Se você tira, se você desmata e coloca uma vegetação que é menos capaz de fazer, de atuar nesse ciclo, esse vapor da água vai acabar sendo transportado para outras regiões e acabar e modificar o regime de chuvas. tem uma pergunta sobre coleta de dados climáticos. Estações de observação são fundamentais para a gente poder entender como é que o clima está evoluindo para fazer previsão. Então, esse é outro aspecto que também é importante que o Brasil comece a investir bastante, que é investir em aumentar a nossa rede de observação, incluir mais estações metrológicas espalhadas pelo país, incluir mais rádios-ondas sendo lançadas diariamente para entender como é que está o perfil da atmosfera, porque não só isso nos fornece dados para entender melhor como funciona a atmosfera, mas também fornece dados para poder alimentar os modelos de previsão. A pergunta da Alice Lopes, o ciclone que ocorreu no sul do país é decorrente dessas alterações climáticas que vêm acontecendo? Muito difícil dizer, Alice, a gente não tem dados, não tem como explicar isso, como associar isso, não vamos fazer nenhum alarde, porque isso é recente, nós temos que estudar ainda. Agora, o que nós sabemos é o seguinte, quando, o que alimenta a formação de tempestades no oceano é a evaporação de água do oceano, certo? Então, quando o oceano está mais quente, ele evapora mais água, certo? Então, se você aqueceu um oceano, o oceano Atlântico, você gerar um aquecimento adicional, você vai liberar mais vapor da água para a atmosfera, né? Se você tem mais vapor da água, você vai formar mais nuvens, nuvens mais potentes, certo? Então, respondendo a sua pergunta, o ciclone no sul tem associação com alterações climáticas? Não dá para dizer um caso recente. Agora, o que eu te digo para você é que aumento de temperatura do oceano propicia o aumento da formação de tempo severo de nuvens temperos severos. O Sandro Aguirre fala quais as consequências da inversão térmica. Inversão térmica é uma situação em que você tem tipo uma barreira em cima da camada da atmosfera que está nos primeiros mil metros. da superfície até mil metros, a gente chama de camada limite planetária. No topo dessa camada tem uma inversão térmica que é uma camada muito estável e quando se tem uma situação de inversão térmica essa camada é tão forte, essa inversão tão forte que ela não deixa trocar o ar entre os primeiros mil metros com o ar que está acima. Então, o que acontece? Se você está em uma situação de inversão térmica numa região que emite muito poluentes, esses poluentes não vão conseguir ser dispersados, ser transportados para a região longe. Ou seja, você continua emitindo poluente, mas ele não tem como escapar daquela camada mais rasa da atmosfera. E, portanto, a consequência é que a quantidade de poluentes vai aumentando de forma que pode chegar a um ponto que atinja o limite que tem danos graves à saúde pública. Então, o impacto da inversão térmica as consequências mais importantes é essa de segurar o poluente, acumular o poluente dentro da camada planetária e, portanto, aumentar muito os riscos de doenças respiratórias causadas por esses poluentes. O Eliseu Santos pergunta, tem alguma chance de ter outro tufão em Santa Catarina? Chance, sempre tem. Sempre tem. É imprevisível. Isso pode estar associado ao aquecimento global ou pode estar associado a uma variabilidade normal do clima que aconteceu, certo? Mas chance sempre tem. Obviamente, a gente não pode dizer que nunca mais vai acontecer um tufão em Santa Catarina. Mais alguma pergunta? O Talital Vidal pergunta, o ciclone bomba afetou alguma coisa no tempo? Não, não tem como afetar o tempo em si. Ele criou um tempo mais severo, ele criou rajadas de vento, virou despegamento, teve pessoas que vieram a óbito por conta de, de repente, secundários, mas ele passou e se dissipou. Então, afetou no sentido que gerou um tempo severo, um tempo que é, vamos dizer, com risco social, risco econômico. Mauro César pergunta, lembra que estava havendo uma espécie de nuvem de areia, ela irá nos afetar? Essas nuvens de poeira, elas são, normalmente, produzidas na região do norte da África, no deserto do Saara, né? Porque você tem ventos fortes acontecendo naquela região e esse vento, quando colide com a superfície, que é a superfície desértica, né? Formada de areia, as partículas mais finas são suspensas pelo vento e o vento transporta elas na direção do Atlântico para, na direção, por exemplo, na América do Sul, para o norte da América do Sul ou na América Central, né? Não tem como nos afetar porque a direção da circulação naquela região é uma direção mais para a América Central. Então, quem é muito afetado com essas poeiras do Saara, do deserto, das regiões desérticas da África, são os países da América Central. O Iago Fernandes pergunta por que o governo brasileiro se importa tão pouco com a abolição, desmatamento e outras entidades que agridam o planeta? Bom, isso é uma questão política, né? O governo realmente tem pouca importância para, para esses problemas graves, né? Mas, cabe a nós, cidadãos, cobrar do governo que, cobrar do governo que ele atue de forma mais proativa na defesa do meio ambiente, na defesa contra a poluição, contra o desmatamento. E a gente tem, e nós, cidadãos, temos que fazer isso principalmente por conta dos nossos, nossos filhos, as gerações mais jovens, porque toda essa situação de mudança climática vai, vai, certamente, tornar o planeta um lugar mais difícil de se viver, certo? E as pessoas que vão pagar esse preço são as pessoas que estão ainda jovens e crianças, né? Então, nós temos o dever moral de cobrar dos governos que tenham uma atuação mais baseada em dados científicos, em o que a ciência está falando, e atuarem de forma mais proativa para proteger o meio ambiente. É claro que nós temos que desenvolver o país, temos que ter desenvolvimento econômico, temos que ter justiça social, precisamos distribuir renda, mas existem formas de distribuir renda, de ter crescimento econômico, sem degradar o ambiente da forma como está sendo feito. A pergunta da Andrea sobre a nuvem de gafanhoto pode ser uma consequência do desmatamento, queimar, mudança do clima. É muito difícil dizer. Eu poderia te dizer, baseado nas leituras que eu fiz, que essas nuvens de gafanhoto, elas podem ter associação com aquecimento global. e também com perda de biodiversidade. Se você tem, por exemplo, você tem uma cadeia alimentar que controla as populações das espécies. Se essa cadeia se rompe porque uma espécie diminui de forma bastante importante, diminui, então, por exemplo, você quebra essa cadeia alimentar e você gafanhoto, por exemplo, tem menos predadores, então eles podem se desenvolver com maior rapidez e gerar essa situação de produzirem um número muito grande de gafanhoto procurando para o alimento e, portanto, procurando regiões com lavouras para poder se alimentar. Então, concluindo, eu diria que tem associação com aquecimento global e com perda de biodiversidade. nós estamos fechando o nosso tempo, alguém tiver mais uma pergunta? bom, não tendo mais perguntas, eu agradeço imensamente a atenção de todos, eu fiquei muito feliz de ter essa oportunidade, apesar de não ter visto vocês, mas eu tenho certeza que nós de alguma forma nos comunicamos, eu aguardo perguntas, vocês têm meu e-mail, podem mandar e-mails para mim, saulo.r.freitas arroba nasa.gov e eu encerro por aqui. Muito obrigado, boa tarde para todos.